Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta com informações preciosas. Auxílio Brasil, R$ 400,00, presidente Jair Messias Bolsonaro falou sobre essa nova aposta que vai durante 14 meses pagar no mínimo R$ 400,00 para esses beneficiários. Vale Gás, muita gente está questionando sobre o seu início. Gente, a previsão é começar em novembro. O Vale Gás está nesse momento na Câmara dos Deputados Federais. Na primeira instância a Câmara aprovou R$ 100,00, foi para o Senado. O Senado analisou e aprovou 50% do valor do Vale Gás, ou seja, a metade do valor integral. Então se o gás hoje vale R$ 100,00, você teria direito a 50%, R$ 50,00. Se o gás tiver uma validade de R$ 120,00, então você vai ter direito a R$ 60,00. Isso já a partir do próximo mês de novembro. Como o Senado alterou o Vale Gás, alterou o texto, voltou para a Câmara dos Deputados Federais. A Câmara está debatendo para ver se aprova, se concorda ou não. Caso aprove, então vai ficar 50% do mês sim, do mês não, a partir de novembro. Vale Gás aos beneficiários do Auxílio Brasil. Caso a Câmara não concorde e vote realmente nos R$ 100,00, aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. Também por falar nos próximos dias, o governo vai anunciar como vai funcionar essas regras. A migração será para todos os beneficiários, R$ 14,7 milhões. A data prévia já está se preparando para fazer a seleção dessas pessoas. Mães-chefes terão prioridade. A filha de espera do Bolsa Família, segundo o ministro João Romanete, será zerada. 1,5 milhão, fala-se até 2,2 milhões de pessoas que estão na fila de espera do Bolsa Família. E também as regras que darão prioridade às famílias com idosos e também com deficientes que não estejam recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, terão prioridade. Primeiro, as mães-chefes, segundo a fila de espera do Bolsa Família, terceiro e quarto, segue aí os idosos e as famílias com deficientes que não estejam recebendo o BPC. Vai preencher cerca de 2 até 2 milhões e meio de vagas. No todo, 17 milhões, um pouquinho mais disso a partir de novembro. Bem, você vai ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes sobre essa expectativa. Eu lembro que ele fala em licença para gastar fora do teto, inclusive foi questionado sobre se vai ser um programa populismo, mas ele negou e inclusive defendeu assim um governo popular e não populismo. O ministro, inclusive, falou que o governo estuda, já que está atrasado as fontes, a aprovação das fontes para o Congresso, aí o governo disse que estuda revisar o índice de correção do teto de gastos para confirmar o auxílio Brasil agora já para novembro, iniciar em novembro. Bem, após forte repercussão negativa da proposta em estudo pela gestão Jair Bolsonaro para fazer gastos sociais por fora das regras fiscais, por falar no governo Bolsonaro, nesse final de semana, sexta para sábado, foi sábado para domingo, o governador de São Paulo, ele simplesmente arrebentou, fez um comentário muito, chamou muita atenção, repercutiu muito, foi sobre a questão do Dória, o governador de São Paulo, disse que o Brasil, em caso de uma reeleição, aliás, caso o presidente não seja reeleito, ele disse que o Brasil será entregue arrasado devido a essa péssima gestão do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro. A manchete fala a seguinte, o Brasil será entregue arrasado, afirma o governador de São Paulo, João Dória, sobre o resultado da gestão de Bolsonaro. O pré-candidato tucano crê que a terceira via é o caminho obrigatório para retirar o país da crise, agravada pela conduta de Jair Bolsonaro. João Dória está em parceria com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aí vai sair a terceira via, um candidato para concorrer com o presidente Bolsonaro e também com o ex-presidente Lula. Lembrando que também vem aí a questão do Ciro Gomes, também que é candidato a presidente, e aí ele disse o seguinte, há poucas semanas a prévia que definirá o candidato do PSDB, uma terceira via, a presidência da República, que o governador de São Paulo, João Dória, ele acredita que a disputa com o colega Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e o ex-senador Arthur Vigílio, fortalece a legenda e a democracia. Ele deixou bem claro que o Brasil será entregue arrasado, afirma Dória, sobre o resultado da gestão de Bolsonaro. O governador de São Paulo acredita que o presidente não seja reeleito e chama de lambança todo esse processo de auxílio Brasil. Disse que foi um verdadeiro, disse que é uma lambança, para deixar no português bem claro. A gente sabe que João Dória apoiava o presidente Bolsonaro durante a sua candidatura para governador, mas depois que ganhou o governo do estado de São Paulo, se tornou candidato e aí um opositor ferrenho, tudo contra o presidente Bolsonaro, nesse momento. É esperar o tempo para ver o que vai acontecer, se o presidente vai ser reeleito ou não. Estamos acompanhando tudo isso. Bem, continuando com as informações sobre essa possibilidade, saiu uma manchete também que o presidente Bolsonaro deve R$ 80 mil por não usar máscara no Maranhão. Olha que coisa! O presidente foi escrito em dívida ativa do estado do Maranhão por não pagar punição. Em São Paulo, as penas passam de R$ 3 mil, e isso foi anunciado pelo site do Globo. Só mostrar aqui para você que a gente sabe que a Globo, o sistema Globo, procura todos os detalhes para querer sempre estar aí em cima de críticas também ao governo Bolsonaro. Então, diz o seguinte, Bolsonaro deve R$ 80 mil por não usar máscara no Maranhão. E também disse que o presidente foi escrito em dívida ativa do estado por não pagar punição. Já em São Paulo, penas passam de R$ 3 mil, segundo cálculos do Globo. Então, é aquele tipo também de matéria que a gente acompanha, que é para tentar denigrir também a imagem do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só continuar aqui com as informações, antes que o ministro, que você escute o que o ministro falou, o Paulo Guedes, sobre o início do Auxílio Brasil, muita gente vem questionando sobre o início do pagamento. E aí o governo, através do ministro João Roma, ministro Paulo Guedes, já assegura que os pagamentos serão iniciados agora sim, em novembro. Mas saiu uma matéria falando sobre a questão dos R$ 400,00, que talvez não saia agora em novembro, só em dezembro. E a repercussão foi apenas num jornal. Outro jornal não saiu, apenas nesse jornal, que é o jornal SBT News, que diz o seguinte, R$ 400,00 do Auxílio Brasil só serão pagos em dezembro. Aí diz o seguinte, que o governo deve pagar reajuste de 20% ainda em novembro, a despesa total será de R$ 75 bilhões até 2022. Essa matéria foi divulgada justamente a respeito sobre a indefinição dessas fontes. Mas, segundo o ministro Paulo Guedes, está encaminhado e será aprovado, sim, cerca de R$ 30 bilhões. R$ 30 bilhões será aprovado. Pelo menos essa é a expectativa de que esse valor seja liberado. R$ 30 bilhões. O Congresso está dividido sobre ampliar o teto de gastos para turbinar o Auxílio Brasil. E essas incertezas geram muitas especulações, muitos rumores. Antes, a briga era para prorrogar o Auxílio. O Auxílio emergencial acabou. Final agora do mês de outubro. E aí foi uma luta enorme para tentar conseguir a aprovação da prorrogação. Não conseguiram. Agora, o Auxílio Brasil. Teremos 14 parcelas, segundo o presidente Bolsonaro, segundo o ministro João Romaneto, segundo o ministro Paulo Guedes. Os parlamentares, uma parte é contra, lógico, reagiram à nova posição de Guedes sobre o aumento do Auxílio, do impacto na economia, por isso está gerando tanta expectativa. O aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a decisão do governo de ampliar o teto de gastos para a Turbinóxia do Brasil, hoje, a expectativa é começar com R$ 400 a partir de novembro, vem causando muita reação no Congresso. E toda essa indefinição gera tensão, gera expectativa. E essa expectativa não é bom, porque aí fica aquela coisa. Será que vão pagar mesmo? Segundo o ministro ou os ministros presentes, sim, começa em novembro. Bem, em evento promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o ministro afirmou que a discussão sobre o novo programa social envolve aí duas possibilidades, que é revisar os índices de correção que impactam o teto de gastos ou pedir uma licença para fazer um gasto temporário até o fim de 2022. Ao confirmar que o valor do benefício seja de R$ 400 até o fim de 2022 e iniciar agora no mês de novembro, muitos especialistas perguntam e as fontes já foram confirmadas? Ainda não. Aí gera uma expectativa. Então, quer dizer que daqui para novembro vai ter que preparar a folha. Hoje é dia 24 de outubro. Se os pagamentos começarem em novembro, serão dia 17. Então, a gente praticamente aí tem três semanas para definir isso. E, segundo a equipe técnica, a equipe econômica, é mais do que suficiente, sim, aprovar essas fontes para começar dia 17 de novembro. Ou seja, é uma expectativa sem base. Ou seja, vai sair, sim, no dia 17 de novembro. Deixa eu só mostrar aqui para você entender a expectativa. A expectativa é o seguinte, o calendário do Bolsa Família diz o seguinte, que os pagamentos começarão dia 17, como você está vendo. Final do início 1, dia 17 de novembro. E aí terminaria no dia 30 de novembro com o final do início 0. Essa será a primeira parcela dos R$ 400,00. Porque serão 14 parcelas até dezembro de 2022. E aí o pagamento em dezembro começará com o final do início 1, dia 10 de dezembro. E terminará no dia 23 de dezembro com o final do início 0. A grande dúvida é sobre essas fontes. É necessário aprovar essas fontes ainda. Pelo menos tem duas semanas, porque a terceira semana será rodada a folha. Por isso está essa expectativa. Vai ter dinheiro em novembro? Não vai ter dinheiro em novembro? Vai. O ministro está confirmando que vai. A expectativa é muito boa. Inclusive, ele falou e você vai entender o que ele disse. Preste atenção. Palavras aí do ministro Paulo Guedes. Escuta aí. Presta atenção no que foi que ele disse. Eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno de 300. E, ao mesmo tempo, um imposto de renda, que daria a fonte. Então, você tem um espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria o imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e, de repente, um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós tínhamos que tomar uma decisão. O presidente tomou a decisão correta. Nós vamos simplesmente inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos. O presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos o que seria uma PEC dos Precatórios. Essa PEC dos Precatórios, na verdade, é o seguinte. Todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente, têm bancos, advogados envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora. Porque, de um lado, ela permite a expansão do nosso programa social. E, de outro lado, ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas, como o Imposto de Renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas, o presidente chamou a atenção, e aí ele chamou a atenção da equipe toda, e a equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros disse, olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente, mas nós não podemos ajudar, pode ser um programa temporário, temporário inclusive pode ser um pouco acima, porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos. Então, nós criamos um conceito, o presidente disse o seguinte, vamos dar 400 reais, pelo menos, para cada família. Então, vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias, e vamos ampliar o valor de 179 para 400 reais. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis, e é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, que o Brasil caiu menos, voltou mais rápido, e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas, enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente, a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquela balança, aí começa a barulheira, e aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então, tem uma ala política que pede, vamos dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. Não faltou dinheiro para a saúde. Mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então, o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí, tem uma sutileza, que é o seguinte, como não há uma fonte permanente, permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto. Mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução, tecnicamente correta, não funcionou, e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí, começamos a construir isso juntos. Inclusive, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro, o outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para as fragilidades, dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais, deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido, e é isso que entrou na PEC do Precatório. Então, e é isso que está sendo discutido,